Bom dia, acho que agora tá funcionando, vamos ver, vamos ver. É, agora tá. Eu só vou precisar fazer uma coisa aqui. Por algum motivo, eu tive que refazer o link, tá? Então o link agora é esse. Então o link agora é esse. É, algo deu errado aqui. E eu tô tentando resolver. O link novo está funcionando, mas o link velho também não para de existir pra mim. Tem umas coisas meio esquisitas aí. Eu vou fechar o link antigo que eu mandei hoje mais cedo e vou aqui resolver isso aqui. Então é só um instantezinho de nada. Pronto. Já peguei aqui o que eu preciso. E vai dar certo. Vai dar certo. Pronto. Tá certo. Tá. Tá. Não sei o que aconteceu lá com esse sistema do YouTube hoje, mas era um problema do YouTube. De qualquer forma, já estamos de volta. De qualquer forma, já estamos de volta. Com som, então, estamos todos aqui em ordem. Pra gente começar o encerramento da nossa disciplina. Eu sei que vocês estão todos ansiosos para encerrar a disciplina. Eu tô também, tá? Eu tô cansado. Esse semestre já podia ter acabado, né? Se a gente estivesse com todo esse cenário aí, pandêmico e tudo mais, tá? Então a nossa intenção hoje é começar a tratar dessa questão de análise de cor, tá? Na sexta-feira eu vou trazer alguns exemplos pra... Quer dizer, a gente finaliza as atividades dentro da universidade. Isso seria muito complicado, tá? Eu acho que vocês já sabem que a gente tem esse cenário de reposição no formato remoto, né? E mesmo que a gente voltasse às atividades presenciais agora, no começo de agosto, né? Todo o protocolo de segurança que tem que ser seguido, de distanciamento entre as pessoas e tudo mais, tornam essa reposição da aula prática dentro do laboratório muito mais complicada, tá? Então no laboratório que a gente tem, por exemplo, o nosso laboratório didático, que acho que todo mundo conhece. O laboratório de controle de qualidade, acho que nem todo mundo conhece. O nosso laboratório didático, né? A gente chama lá o didático, que é o que fica no prédio da biotecnologia. Ele tá ali com hoje a gente fazendo aula com 25, 30 até 45 alunos. E a gente teria uma capacidade reduzida pra 4 a 5 alunos por aula. Então a reposição seria muito complicada. No caso dessa disciplina, que é relativamente pequena, né? São 17 alunos matriculados. Até que não seria tão complicado. Mas, sim, seria difícil, tá? Então, de qualquer forma, o que eu quero dizer pra vocês é a gente vai fazer uma atividade, porque a gente tem discutido, né? Junto com os núcleos docentes, o colegiado de coordenação e tudo mais, estabeleceu que pra algumas disciplinas uma atividade seria equivalente à prática, vai ser aceito como atividade prática, tá? É ruim, eu concordo, sim, não é o ideal, mas é o que a gente tem para este momento de pandemia, tá? Então eu vou começar hoje esta discussão sobre análise de cor e na sexta-feira a gente volta a falar um pouquinho mais dela, em especial sobre os cálculos e tudo mais. A ideia hoje é apresentar algumas técnicas, apresentar alguns métodos, o que eles têm de diferente, o que eles têm de bom, o que eles têm de ruim, né? Nenhum método é 100%, nenhum método é perfeito, então aí a gente vai ter que encontrar o método que atende melhor ao que a gente está buscando, tá? Então a análise de cor, ela tem um princípio muito importante aí, né? Quando a gente fala de produtos que a gente está trabalhando na indústria de alimentos, eles são essencialmente produtos de origem agropecuária, né? A gente tem os produtos de origem vegetal e a gente tem os produtos de origem animal, mas as nossas matérias-primas, os nossos materiais são oriundos desta produção agropecuária, tá? Por serem produtos de origem agropecuária, eles são sujeitos a muita variação, tá? Inclusive aí a variação de cor, variação de concentração, de sófitos solúmes e tudo mais, tá? Especificamente essa parte de análise de cor ficou nessa disciplina de controle de qualidade, tá? Eu não vou entrar no mérito se essa discussão deveria estar de fato nessa disciplina, porque é uma questão a ser discutida com o colegiado, a ideia e tudo mais, mas de fato ficou, né? Dentro do nosso plano pedagógico hoje, a gente tem essa questão de análise de cor dentro dessa disciplina. Eu acho que tem muito mais a ver com a estrutura que o laboratório hoje tem e permitia essas análises, e aí foi ficando dentro da disciplina, porque é a disciplina que o professor José Maria, na época, ele tinha então acesso aos laboratórios e tudo mais. Se a gente tem acesso aos laboratórios, não é essa a questão, é mais uma questão que talvez essa disciplina caiba mais, esse tópico caiba melhor em uma disciplina de análise de alimento e não em uma disciplina de controle. Mas é uma discussão para outro momento, tá? Então vamos lá. Então, essa questão de cor, como eu estava falando para vocês, ela tem um papel muito importante aí como um indicador de qualidade, né? Então, sim, análise de cor é uma análise, assim como tantas outras, uma análise de qualidade de produto, tá? Mas a gente não pode simplesmente enxergar a análise de cor como uma análise... Bom, todas elas são, né? De alguma forma, uma análise de qualidade de produtos alimentícios, tá? Só que cor, tá? Quando eu chego e falo qual é a cor do fundo dessas apresentações, qual que é a cor aqui do fundo? Alguém vai chegar e falar é vermelho, professor, né? Mas se algum de vocês for dar o tônico, talvez não veja o vermelho, talvez veja outra cor. E quão vermelho é isso? E é vermelho? Ó, e a minha blusa aqui? Ela é vermelha? Ela é laranja? Tá? Então, sim, é laranja. Você tem aí diversas nuances, né? Sobre cor que passam para uma questão que é um atributo sensorial, tá? Cor, por definição, é um atributo sensorial. Nós, seres humanos, inventamos essa questão de cor que a gente usa para identificar, tá? Então, se eu chegar e falar assim, olha, mas então a cor é... Sim, a cor é uma coisa que a gente interpreta na nossa cabeça, tá? Então, a gente recebe as informações, né? Do mundo exterior, do ambiente e pega esses dados e transforma em uma informação. Este tomate está vermelho, por exemplo, tá? Então, a gente tem essa informação. O tomate está vermelho significa, então, que ele está maduro, por exemplo, tá? E a gente vai ter que buscar essa informação, esse objetivo, que é converter esse parâmetro, que é totalmente subjetivo, tá? Então, ele depende totalmente da interpretação, né? Do operador, então, do analista que vai pegar aquele produto, olhar e falar ele está vermelho, ele está maduro. Isso é uma interpretação da pessoa, tá? Do analista e transformar isso num valor que não depende de interpretação. Num valor que seria, aí, o que a gente vai dizer, uma medida totalmente objetiva, tá? Uma medida que não está sujeita à variação do analista, tá? Esses são os papéis que a gente vai ter aí, uns papéis importantes, tá? Para ser bastante sincero, dos métodos analíticos para determinação de cor. Então, quando a gente chegar e falar, olha, então vamos fazer uma determinação de cor, é isso que a gente está querendo dizer. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem, ó. Leite. Qual que é a cor do leite, né? Leite é branco. É, mas é branco como giz? É branco como marfim? É branco como o dente de um bebê? Não sei. Então, a gente tem que achar esse parâmetro e transformar o branco num valor que a gente consiga comparar. Então, se eu chegar e falar, quanto que é o branco? Ah, o branco, ele representa um valor de, sei lá, x, y, z, x igual a 2, y igual a 0 e o z é igual a 5. Pronto, eu sei o valor. Eu consigo comparar, eu consigo enxergar as coisas dentro do que elas têm que ser, tá? Então, esse é um dos nossos objetivos, né? Transformar esses atributos puramente sensoriais em medidas objetivas, tá? Então, transformar um parâmetro que é subjetivo em um parâmetro que é objetivo. Na verdade, esse é um objetivo de muitas análises na indústria de alimentos, no fim das contas. A gente tem, né, dentro da indústria de alimentos, o parâmetro final que o consumidor vai usar para avaliar um produto é sensorial, né? Então, se a gente tem que pegar e transformar um parâmetro de qualidade final, que é o que o meu consumidor enxerga, a gente tem que, de alguma forma, transformar isso num atributo que eu consigo mensurar dentro da minha fábrica de maneira com repetibilidade, com sensibilidade e com confiabilidade. E aí eu vou pegar essas medidas de cor, né, colocar lá na minha cartinha e fazer o cálculo se a cor do meu produto está sob controle, tá? Bom, então, dentro do que é cor, tá? A gente vai ter, ó, a química. Lá o pessoal da química eles vão dizer que cor é algo, né? É um pigmento, é um... alguma coisa que dá cor a outro elemento, tá? A gente vai falar ah, o cor. Por exemplo, eu posso dizer que o... eu uso o ferro como um pigmento. O ferro é uma fonte de cor, tá? Para a gente, a gente vai ficar um pouco mais aqui na discussão da física, tá? Que ele se enquadra em um fenômeno óptico, tá? Mas é claro que a gente precisa enxergar também do ponto de vista fisiológico, tá? Que a cor é um processo visual, tá? Então, a gente enxerga a cor e aí é quase uma questão filosófica, tá? Porque, na verdade, os nossos olhos eles enxergam a luz refletida pelos objetos, tá? E não a luz porque os objetos eles não emitem luz, né? Se eu enxergo uma maçã a maçã não é um objeto com luz própria ela vai refletir uma luz ambiente Então, eu vou pegar colocar a minha maçã em um determinado cenário em uma determinada situação colocar uma determinada luz e o meu olho enxerga a luz que a maçã refletiu, tá? Então, na verdade se você for pensar de uma maneira filosófica por assim dizer o que a gente enxerga na verdade não é a cor da maçã é a cor que a maçã refletiu tá? Então, que cor será que é a maçã? Tá bom não vamos entrar nessa reflexão mas é uma coisa que eu acho importante a gente compreender, tá? o nosso sistema de observação de cor ele não é dependente ele depende de um diferencial aí a gente vai ter uma luz que incide sobre um determinado objeto então se você pensar por exemplo num espelho qual que é a cor de um espelho? um espelho alguém pode dizer ah, o espelho é prateado ok tá? mas o espelho ele tem uma propriedade muito interessante que o espelho reflete perfeitamente a luz que incide sobre ele então se eu tenho se eu estou olhando para o espelho a luz que bateu no meu rosto e refletiu no espelho voltou para os meus olhos então eu consigo ver a luz que refletiu sobre mim no espelho tá? uma maçã não é um espelho então na verdade a luz incide sobre a maçã e ela absorve uma parte esse é um ponto importante uma parte da luz é absorvida pela maçã tá? e a gente tem o outro lado também né? sobre a psicologia das cores tá? a gente não vai entrar nessa discussão mas sim tem um papel muito importante né? da psicologia sobre das cores sobre as pessoas né? tem aquela velha discussão sobre cores que afetam o comportamento das pessoas enquanto cores por exemplo o vermelho pode deixar as pessoas mais agitadas o amarelo seria uma cor mais calmante um azul claro coisas assim né? e o amarelo e o vermelho em conjunto te dão fome e é por isso que algumas empresas e restaurantes usam essas cores combinadas tá? então tem todo aí um papel psicológico tá? vou colocar uma pergunta aqui ó que é pra gente pensar um pouquinho se eu chegar e falar pra vocês assim me diga um alimento de cor azul tá? me passa um alimento de cor azul assim rapidinho assim fala uma fruta azul por exemplo não um alimento artificial artificial a gente coloca a cor que a gente quiser mas se você pensar assim me dê uma fruta azul é difícil a gente pensar em uma hein? bem difícil pode falar assim mas o metilo né? o metilo é azul uma blueberry ele não é bem azul né? vamos ser honestos ele é mais roxo do que azul tá? mas de qualquer forma é o próximo que a gente vai ter né? alguém pode falar olha mas e um um genipapo não maduro ele é azulado ele é azul na verdade ele é bem azul sim temos aí pontos fora da curva o que eu quero dizer é assim a cor azul por exemplo é uma cor que a gente gosta né? ela tá muito presente na natureza a gente olha pro céu o céu é azul mas o azul não é uma cor comumente associada a alimentos né? a gente tem aí poucos alimentos que são de fato azuis ok? e boa parte deles na verdade são coloridos artificialmente com essa cor azul sendo então não a cor mais comum de ser encontrada na natureza a gente tem cores muito mais comuns como vermelho verde de amarelo tá? então de um modo geral quando a gente tem um produto azul brilhante assim a gente logo encara isso como uma coisa não alimentícia tá? como um não alimento talvez vocês tenham escutado alguma coisa parecida na disciplina de análise sensorial mas esse efeito psicológico que a gente tem da cor sobre os alimentos sobre as pessoas é muito importante tá? então existe um estudo infelizmente eu não tenho o nome dele aqui eu vou procurar e ver se eu consigo colocar pra vocês lá depois do cigarro assim que eu colocar esse material eu não sei que eu já devia ter colocado tá? mas de manhã eu não consegui é onde foi servido pras pessoas alimentos com cores estranhas vamos chamar assim então na verdade as pessoas receberam por exemplo um bife com a coloração errada desculpa então essa carne esse bife ele foi então corado foi colocada uma cor nele que não é a cor usual para um produto desse tipo então alguém chegou pegou uma carne e deu a ela uma cor verde tá? então você pega um bife e transforma ele num produto verde aí o que que acontece com você que vai comer um bife verde você chegar e falar poxa esse negócio aí tá estragado né? tá estragado tá? e o nosso efeito psicológico de compreensão de sentir essa essa cor fez com que uma parte das pessoas nesse determinado estudo passassem mal se sentissem doentes por causa de terem consumido uma carne com a cor verde tá? e pra mim assim é até meio bem perverso isso né? porque as pessoas então se sentiram doentes por um produto ali tá? eu tô colocando o material pra vocês não se agarrar nesse momento então quando você pega esse cenário a gente consegue entender um pouquinho melhor qual que é esse papel psicológico que a gente vai ter da cor sobre os alimentos então quando a gente chega e fala pra vocês a gente precisa saber se a cor do alimento tá dentro do que é esperado tá dentro do que a gente precisa tem esse papel sim sabe? o cliente o consumidor ele ele então consumiu o seu alimento e tem aquela identidade aquela identificação que a gente tem sobre determinados produtos tá? bom a gente vai usar pra essa discussão sobre cor o seguinte efeito tá? cor é a capacidade como eu disse eu adiantei pra vocês de um determinado corpo de absorver refletir luz dentro de um espectro visível tá? então vou pegar o meu produto vou colocar ele num espectro de luz conhecido dentro de um espectro visível tá? e esse espectro ele vai então definir pra gente o que que é cor então veja que existem dois parâmetros aí um é a cor que um corpo absorve e o outro é o comprimento de onda que o corpo reflete tá? então se a gente for colocar isso em consideração a gente tem aqui todo o espectro eletromagnético tá? então a gente tem desse lado aqui ó todo um comprimento de onda que não é visível tá? tudo tudo desse lado aqui é invisível e tudo desse lado aqui é invisível tá? esta faixinha bem estreitinha aqui no meio que eu vou ver se eu consigo colocar em verde essa faixinha aqui ó bem espremidinha tá? é o que a gente vai ter como o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos que é esta faixa aqui né que passa aí de 350 até 700 800 nanômetros tá? um pouquinho não é 450 vai não é 380 a 740 nanômetros algo nessa faixa tá? algumas pessoas vão dizer mas eu tenho uma sensibilidade um pouquinho maior ok mas isso aqui é o que a gente tem aí no espectro visível eu pessoalmente não conheço pessoas que enxerguem infravermelho tá? os passarinhos enxergam as câmeras de celular às vezes enxergam mas as pessoas não tá? então a gente tem aqui tudo que a gente vai ter como cor numa faixa bastante restrita tá? do campo eletromagnético ok? bom é 380 a 740 tá? então a gente vai ter este espectro tá? que a gente vai chamar então de luz visível tranquilo esse espectro eletromagnético ele foi muito estudado por uma série de pesquisadores da física no final do século XIX tá? e eles descobriram todo esse espectro todo esse comprimento aqui passando né primeiramente dos infravermelhos microondas e ondas de rádio né e também essa parte da radiação tá? então são pesquisadores que trabalharam em áreas diferentes mas eles conseguiram encontrar todo esse espectro aqui do eletromagnético ok? então nessa faixa do infravermelho microondas a gente teve um trabalho bastante bastante observado do Herschel né Frederick Herschel e aqui do lado da radiação né a gente teve aí a Marie Curie e esse pessoal tá? então a gente tem aqui o como que a gente vai enxergar e a gente vai enxergar isto que está nesta faixa visível tá? de novo esta percepção que a gente vai ter a percepção sobre a luz sobre a cor tá? ela é subjetiva então quando eu chegar e falar pra vocês a percepção humana sobre a cor ela depende da sua interpretação porque a gente recebe um estímulo e esse estímulo eu vou transformar numa informação que eu vou compreender como algo tá? isso é válido pra todos os nossos sentidos quando eu chego e olho um cachorro eu sei que é um cachorro porque eu aprendi que aquilo é um cachorro eu aprendi pelas minhas experiências e eu aprendi pelo exemplo tá? nesse caso com relação as cores da mesma maneira eu vou receber uma informação tá? meus receptores vão receber essa informação vão enviar pro meu cérebro e meu cérebro vai então dizer que aquela cor é vermelha tá? aquela informação eu recebi equivalente a cor vermelha tá? além disso tem a questão da sensação tá? que é essa sensação que a gente vai ter essa impressão que a gente vai ter sobre esses determinados parâmetros tá? sobre esses determinados materiais tá? bom o nosso espectro aqui tá? o que a gente vai usar pra fazer essa mensuração é uma ciência que a gente chama aqui de colorimetria tá? então a colorimetria por definição seria essa ciência que vai medir tá? ela tá relacionada métrica de cor né? o nome tá? então é a ciência que definiu e estabeleceu técnicas pra fazer a codificação descrição e simular esse efeito de percepção humana e esse é um ponto bastante importante tá? a gente vai usar essencialmente dois tipos de equipamentos que não são tão diferentes assim tá? que são os espectrofotômetros e os colorímetros como objetivo de determinar uma descrição de luz ok? de cor então quando a gente chega e fala assim dá pra usar um aspecto fotômetro pra fazer uma cor? dá tá? um colorímetro obviamente ele vai te dar um resultado já bem definido com relação aos parâmetros que a gente tá trabalhando então se eu chegar e falar eu quero saber a cor de um produto é muito difícil como eu disse ele tem essa questão de subjetividade porque se eu chegar e disser que um produto é vermelho diz muito pouco né? se eu chegar e falar ó minha maçã está vermelha é e daí? desculpa falar assim mas é e daí? o vermelho pode ser todo tem todo uma faixa aqui ó que é vermelha tá? toda esta faixa aqui é vermelho né? vou até colocar de outra cor aqui pra ficar mais fácil de ver então dizer que a minha maçã é vermelha só significa que ela está nesta faixa aqui se eu disser que a minha maçã é verde significa que ela está nesta faixa aqui ela pode ser qualquer coisa nesta faixa tá? e as pessoas normalmente vão identificar algo que está aqui no meio e existem essas essas bordas né? essas beiradas onde é muito difícil a gente chegar e dizer assim dizer olha isso aqui está ou não está isso é vermelho isso é laranja tá? então começa nessas franjas nessas bordas a gente tem uma dificuldade de separar quem é quem separar o que que é o que tá? então se eu chegar e falar assim olha o que está ali no no laranja é onde que deixa de ser laranja e onde se torna vermelho tá? pra cada pessoa essa percepção vai ser diferente tá? então a gente precisa de alguma maneira buscar essas informações e a partir dessas informações então transformar um valor como eu disse pra vocês um valor de absorção um valor de reflexão tem um parâmetro que eu vou chamar então de cor tá? então esses dois tipos de equipamento principais que a gente vai usar eles vão trazer essas informações eles vão devolver pra gente os dados tá? de distribuição especificamente no colorímetro a gente vai trabalhar muitas vezes com refletância da amostra tá? a refletância da amostra está relacionada à luz que a amostra reflete quando a gente trabalha com espectros fotômetros a gente tem a possibilidade de trabalhar com a observância também que na verdade é o fenômeno contrário tá? quando eu meço refletância eu estou medindo a luz que é meu objeto meu material refletiu enquanto eu estou medindo a absorbância estou dizendo quanto de um determinado comprimento de onda aquele material absorveu tá? então se eu chegar e trabalhar com esses parâmetros diferentes eu vou ter resultados diferentes tá? apenas para que tenha essa informação os fotofotômetros e os colorímetros eles são capazes de fornecer as medidas colorimétricas eu já coloquei até o nome aqui né LAB tá? LAB é um parâmetro que a gente vai usar para cor e eu vou a gente vai chegar lá né nessa definição tá? de o que é o LAB mas a gente tem esses parâmetros de cor dentro de um espaço dentro de um espaço tá? dentro de um grupo dentro de um objeto assim ok? a gente consegue né enxergar isso é dentro de um de um diagrama por assim dizer tá? então a gente consegue a partir de três parâmetros definir essencialmente tá? qualquer cor essa é a ideia que a gente vai ter dentro desse espaço de cor a gente tem alguns que são mais interessantes são mais usados a gente vai falar sobre o C e x y c e l a b tá? a gente não vai falar do l ch porque ele é muito parecido com l a b tá? a gente vai falar do hunter l e do r g b são alguns parâmetros que a gente vai ter tá? Eu acho interessante a gente falar do x y z e do lab porque o lab é o mais usado tá? Hoje é o mais usado o lab a gente tem né? Nesse cenário onde a maior parte do que a gente tem de fato sendo mensurada cor hoje é medida usando se se elabe que a gente chama na verdade a sigla que a gente acaba escrevendo né? desse jeito né? Que se elabe a gente acaba usando esse termo que é CIE e usando os parâmetros de cor L, A e B tá? Mas é comum encontrar ele sendo usado como uma palavra ok? Então o que é CIE? CIE é a Comissão Internacional de Claire Hodge olha que nome bonito hein? Acho que eu falei errado mas tudo bem ela é uma comunidade uma comissão internacional tá? O objetivo dela é trabalhar com padronização de cor tá? Então quando a gente fala né? CIE ou CIE a gente tá falando desta comissão então esta comissão ela foi lá no passado se juntou estabeleceu alguns padrões essa comissão ela tá estabelecida lá na Áustria né? a comissão e ela usou basicamente três elementos pra definir as cores o que eles chamaram de luminosidade tonalidade e saturação tá? A partir disso eles definiram um espaço de cor que é isso que a gente vai falar agora tá? Esse que a gente chama de espaço tridimensional de cor a maior parte de novo tá? de maneira geral o que a gente vai ter de observação de colorimetria e pontometria é o que é provido pelo CIE tá? CIE LAB essencialmente tá? Bom todo o conceito que a gente vai ter no CIE ele passa por vermelho verde e azul tá? E tudo que a gente tem seria resultado da combinação dessas três tá? Mas isso não é tão simples e trivial assim como a gente gostaria tá? Então na verdade a gente vai ter a cor de um objeto ela vai ser dependente então do próprio objeto claro né a cor dele então é o resultado do que ele é tá? A gente vai ter um efeito muito importante do que a gente chama de iluminante e do observador tá? Então o do objeto não há o que eu posso fazer né? O objeto é o objeto ele tem aquela cor dele ele tem uma característica de superfície ele pode ser mais liso ele pode ser mais rugoso ele pode ter uma série de efeitos de superfície que podem causar alteração de cor então a textura tudo isso pode afetar então o objeto em si ele tem essa característica dele é intrínseca do objeto eu não tenho como chegar e mexer muito nisso tá? Já o iluminante o iluminante por definição ele seria a fonte de luz que a gente está usando sim né eu disse pra vocês a gente tem por exemplo a gente está enxergando a luz refletida pelo objeto então dependendo da luz que eu coloco dos comprimentos de onda nessa luz a cor observada vai ser diferente tá? como eu disse pra vocês lá na história da análise sensorial forneceram o bife pras pessoas pra que as pessoas não percebessem que o bife era verde esse bife foi servido como é comum em análise sensorial usando uma uma luz com comprimento de onda específico tá? então eles colocavam uma luz vermelha a luz vermelha impedia as pessoas de enxergarem a cor verdadeira do alimento tá? e as pessoas consumiram sem nenhum problema elas apenas passaram mal quando elas viram a cor do bife real foram mostrados ó esse aqui é o bife que a gente serviu pra vocês estão vendo que ele é verde tá? e aí as pessoas se rejeitaram passaram mal e tudo mais tá? então aí a gente tem esse esse efeito sobre do iluminante sobre o sobre o alimento e claro o efeito do observador né? como eu disse pra vocês temos uma questão fisiológica né? onde algumas pessoas são incapazes de enxergar determinados comprimentos de onda e a gente também tem uma questão desculpa uma questão mais afetiva que alguém pode dizer que uma determinada cor é rosa ou pode dizer que aquela cor é salmão tá? é a mesma cor? é é a mesma cor tá? mas aí tem uma questão pessoal de como ela interpreta essa cor bom dentro do iluminante a gente então vai ter essencialmente quatro grupos de iluminantes tá? a gente vai ter o iluminante que a gente chama de iluminante A tá? que é uma lâmpada incandescente tungstênio ela tá aí na faixa de 2800 kelvin a cor temperatura de cor que a gente chama tá? a gente vai ter o iluminante B que tá em torno 4870 que seria um céu do meio dia o iluminante C que seria uma luz céu encoberto com luz média diurna eu não tô totalmente satisfeito com esse nome tá? mas é o nome que a gente conta na literatura e o D65 seria a iluminante D65 seria o distribuição espectral da luz do dia seria aí um 6500 kelvin é uma luz bem branca tá? então quando a gente olha essas temperaturas de cor que a gente chama né? a gente começa a enxergar o que isso significa né? então uma faixa aí de 2700 kelvin que é a luz incandescente ó 2800 tá? tá aqui ó é uma luz bem amarela bem amarela isso obviamente tem um tem um efeito sobre como você enxerga o alimento ou o objeto que você tá observando a cor aí bem embaixo tá? então não tem como dizer o contrário né? se você olhar aqui a gente consegue compreender melhor o que isso representa então o sol nascer do sol pela manhã considerando a luz é a luz é natural apenas tá? o nascer do sol tem uma temperatura de cor mais baixa na faixa de 2700 tá? a gente chega na faixa de 4000 4500 ok? então a gente vê aqui ó nesta faixa de 4000 aqui 4500 aqui a gente tem 4000 5000 aqui no meio né? então a gente vai ter aquela luz que tá definida como a luz do meio dia tá? algo nesta faixa aqui tá? você pode ver que tem a sombra bem retinha aqui tá? então deve ser por aqui mesmo tá? aí a gente chega numa luz muito branca que é a de 6500 Kelvin e é o que a gente tem do D65 tá? então essas cores de luz natural elas vão ter um efeito aí na sua interpretação sobre a cor de um determinado objeto um determinado alimento tá? então quando eu faço uma análise de cor eu tenho que levar em consideração o sobre qual condição de iluminação né? qual que é o iluminante que eu tô usando então de maneira geral a gente tem que considerar isso tá? isso é importante então isso aqui é uma lâmpada bem amarela até uma lâmpada bastante branca tá? aqui eu não estou nem falando sobre a intensidade dela vocês entendem essa diferença né? eu não estou falando sobre a intensidade eu estou falando sobre a cor dela então eu posso ter uma lâmpada muito amarela e muito brilhante tá? e eu posso ter uma lâmpada muito branca e que não seja tão brilhante se você pegar por exemplo um LED né? uma lâmpadinha dessa tipo LED não é uma lâmpada né? é um objeto ali um emissor de luz os LEDs normalmente são brancos né? e um LED branco ele vai estar nessa faixa aí de 6.000 tá? 6.500 Kelvin e ele pode ser muito forte ou ele pode ser muito fraca a sua luz vamos dizer assim tá? que seria a intensidade de luz e não necessariamente ligada aí a cor da luz a temperatura de cor tá? é desculpa deixa eu voltar aqui bom bom então a gente tem todas as características aí que a gente tem que considerar tá? então o iluminante que vai ter esse efeito bastante importante né? a gente não tem como desconsiderar o efeito de iluminante tá? o iluminante é extremamente importante como vocês podem ver olhando essa própria imagem né? o mar muda de cor dependendo do horário que a gente tá observando ali tá? então dependendo do do horário né? essa cor vai fazer com que tudo essa cor de iluminante né? vai causar com que tudo tenha uma cor levemente diferente tá? e essa coloração pode ser a a diferença entre você escolher um determinado produto como maduro ou não tá? então pro pessoal que vai trabalhar com análise de cor por exemplo análise de cor visual isso ainda é usado em algumas áreas na indústria de alimentos então se você pensar que você vai fazer uma seleção e classificação manual de produtos alimentícios como que você vai fazer isso? vai ter gente treinada pra fazer a medição de olhar um produto e saber se ele tá maduro ou não vai fazer uma classificação por cor mesmo tá? vai pegar o olhar e falar olha esse aqui vai pra lá pra aquela caixa e esse aqui vai ficar pra outra caixa tá? então você vai fazer essa classificação por cor tá? eles tem que trabalhar com a iluminação correta tá? então esse padrão de cor que a gente tá chamando de C e E né? C são exatamente correspondentes às cores visíveis tá? mas ele também se baseia nas cores vermelho, verde e azul que são as cores primárias que a gente vai ver né? e ele trabalha com três eixos tá? eu tenho uma imagem aqui que vai permitir a gente ver como isso funciona então a gente tem aqui três eixos na verdade isso aqui é aproximado por dois eixos mas você vê que tem os comprimentos de onda tá? na faixa de 400 700 e 520 então a gente tem aí é três pontos né? desse vértice desse essa figura né? que representam o azul o verde né? e o o vermelho tá? e quando a gente olha aqui né? a gente tá falando que ele vai trabalhar com vermelho verde e azul desculpa né? o verde não é uma cor primária seria o ideal se ele trabalhar com amarelo por exemplo né? mas a escala usa esses três parâmetros e a partir desses três parâmetros eles têm então esta distribuição tá? esse mapa ele é uma projeção dentro do que a gente consegue cobrir a partir do do xyz tá? então eu faço a minha medida de xyz vou lá faço a medida né? em um determinado comprimento de onda tipo 400 tá? tenho um valor faço uma medida a 500 eu tenho um valor faço uma medida a 700 e eu vou ter um determinado valor tá? e aí eu consigo né? encontrar e calcular a cor do meu objeto a partir então de uma de mensurações né? feitas usando o espectrofotômetro tá? então o método xyz ele é mais antigo e não tinha essa demanda tão grande sobre equipamentos específicos mas é interessante porque a gente vê que tem três eixos aqui né? eixos o ciano né? o azul o magenta que é esse avermelhado aqui e o amarelo né? então é tem até um padrão que a gente chama de CMY né? que é ciano, magenta e yellow é CMY né? que são esses três pontos aqui que são muito usados por exemplo pra produção de tinta pra impressora essas coisas todas a gente trabalha com esses três parâmetros né? o amarelo o ciano que é o azul bem clarinho e o magenta que é um vermelho meio violeta assim tá? se alguém ouvir falar vermelho e meio violeta vai ficar assim tipo poxa é magenta usa magenta ok magenta ciano magenta e amarelo já o sistema CELAB ele trabalha de uma maneira um pouco diferente tá? qual que é a questão? a questão é que essas escalas CELAB elas tudo positivas sempre são positivas tá? então aqui eu consigo trabalhar com três é um espaço tridimensional também tá? só que ele é um pouco diferente eu tenho um eixo L que seria a minha luminosidade tá? eu varia de preto até branco então eu consigo aí fazer a correlação né? entre o brilho de um determinado objeto né? o quanto que ele é brilhante assim por assim dizer é mas claro né? ele pode ser mais branco mais claro tá? e a gente tem o parâmetro de A que representa do verde até o vermelho como assim? é exatamente isso então o meu eixo A que ele começa num valor negativo que é verde e vai até um valor positivo que é vermelho tá? o meu eixo B ele vai de um valor azul que é negativo até um valor amarelo que é positivo tá? é é interessante quando a gente faz a avaliação considerando do verde até o vermelho porque eu não sei se vocês conhecem pessoas que são daltônicas ou é ou tem problemas de enxergar cores coisas desse tipo né? acho que seria só daltonismo que causa isso tá? mas as cores vermelha e verde elas são é o ponto onde normalmente os daltônicos tem mais dificuldade tá? porque é difícil pra eles identificar visualmente essa essa variação tá? então você pega e o nosso método analítico ele coloca né? essas duas cores dentro do mesmo espectro então seria como se o daltônico não conseguisse enxergar uma das barras uma das linhas um dos eixos do sistema LAB tá? então ele vai ver tudo de uma maneira diferente diferente do que a gente esperaria que ele seria do que a gente enxerga sendo uma pessoa com a a visão não daltônica a visão policromática tá? é tá? quando a gente olha a distribuição de cor no espaço tá? então a gente vai da mesma maneira que a gente fez pro x, y, z a gente consegue enxergar o espaço de cor tá? para o L então a luminosidade o A e o B tá? a gente tá aqui do lado negativo desse lado aqui tá? então o B o Blue aqui é negativo e o Green tá aqui como negativo tá? você vê que existe toda uma possibilidade de cores que a gente consegue nesse espaço tá? só que de maneira muito simples né? semia luminosidade meu L meu parâmetro L é alto tá próximo de 1 tá? o meu produto tende a ser branco tá? o meu material é branco se ele tá próximo de 0 é tudo muito próximo de do preto tá? se eu tô muito aqui com um A muito alto né? um valor de A bastante elevado ele tende muito a ser vermelho né? mas obviamente se eu tiver tudo aqui ó o A e o um A muito alto e um B negativo um valor numericamente muito alto e um negativo eu vou ter algo aqui assim né? nessa faixa aqui tá? que vai virar um violeta alguma coisa assim roxo tá? alguma coisa nesta nessa faixa tá? então como eu tava falando pra vocês o parâmetro de L sendo elevado ele vai trazer pro produto um produto mais claro tá? então se eu pego o meu L e elevo junto com um outro parâmetro ele vai ser considerado claro tá? e os parâmetros de A e B podem ser convertidos então a gente consegue pegar e fazer uma conta e determinar a partir do meu A e do meu B qual que é a cor daquilo lá tá? eu consigo calcular isso e chegar e falar olha a cor é amarelo ou a cor é azul a cor é verde tá? eu consigo calcular isso eu queria aqui fazer um um reforço do que a gente tava falando lá no começo sobre absorção e reflexão tá? esses sistemas de colorimetria os colorímetros tradicionalmente eles trabalham com reflexão tá? ou seja eles estão emitindo uma luz e medindo a luz que o o alimento o produto o material reflete tá? então quando eu chego e trabalho desta maneira eu tenho uma resposta tá? é diferente se eu trabalhar com a quantidade de luz que foi atravessou o meu produto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente tá? mas quando você pega um sistema colorímetro um colorímetro você tem até colorímetros que são portáteis assim são coisas pequenas porque você consegue pegar o seu produto o seu alimento e encostar nele com um equipamento e esse equipamento ele vai fazer emitir um comprimento de luz uma luz e medir o quanto que você tem de resposta ele vai chegar e medir olha eu joguei essa luz e ele mede a luz refletida e a gente dá uma resposta de de cor diretamente tá? então isso está trabalhando com luz refletida tá? essencialmente esses equipamentos são medidores de cor e luz refletida é possível medir cor transmitida ou a cor que passou sim tá? a gente vai chegar lá é a gente tem uma escala né? que é a escala Hunter Lab na verdade a escala Hunter Lab e a escala CELab elas são muito parecidas muito 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 parecidas tá? ó olha esse desenho aqui tá? e olha esse desenho aqui eles são essencialmente a mesma coisa tá? são essencialmente a mesma coisa mas elas têm algumas diferenças e a gente vai discutir um pouquinho isso tá? então a escala Hunter Lab ela foi bastante usada durante alguns anos mas ela foi caindo em desuso quando a escala CELab foi criada por quê? é assim a escala Hunter Lab ela é mais antiga que a CELab a gente tinha o CXYZ e ela era muito utilizada mas ela tem alguns problemas tá? não o problema de medir a cor a gente consegue medir beleza é mais uma questão de converter esta cor em um número que a gente pode dizer que é amarelo azul verde o que que seja tá? então essa questão é um pouco mais delicada tá? e tem sido um pouco mais delicada aí nos últimos anos é... pra você ter uma ideia a escala CELab ela é de 1976 tá? então já não é exatamente uma coisa nova e a escala Hunter Lab ela é um pouco mais antiga ela é da década de 60 enquanto a a escala CXYZ ela é da década de 30 tá? como eu disse pra vocês 1931 quando a gente pega essa escala CELab que ela é mais recente é... ela acabou meio que se sobrepujando em cima da Hunter Lab tá? isso aí é é uma consequência a gente tem que escolher um parâmetro que bom que escolheram algum não fica aquela coisa ah, mas eu tô usando CEL ah, tô usando Hunter Lab elas são muito parecidas então dá margem pra confusão tá? e esse é o ponto que eu queria dizer pra vocês as duas escalas as duas escalas são igualmente precisas então se eu vou lá e meço aquela escala e vai dar um número sei lá L32 A24 e B15 tá? se o meu produto sempre der esses valores tá certo e acabou não tem problema tá? agora a questão que fica um pouco complicada com relação a esses dois parâmetros é quando eu pego e começo a fazer a conversão desses números desses atributos aí de de analíticos tá? pra uma cor então é de maneira geral tá? existe aí uma uma variação tá? que pras duas escalas ela existe então o que a gente diz? a gente diz por exemplo que a escala Hunter Lab ela é menos precisa nas cores mais escuras do que a escala Cielab tá? a escala Cielab ela tem uma distorção na faixa do amarelo tá? não na medição de novo mas nas equações que a gente usa pra fazer o cálculo e determinar o amarelo ou o verde e tudo mais enquanto a escala Hunter Lab tem uma distorção no azul tá? então as duas tem de alguma forma alguma distorção mas são distorções diferentes tá? em campos diferentes então a gente acaba tendo que escolher uma delas e como eu disse pra vocês hoje a Cielab é mais utilizada tá? como vocês veem é essencialmente a mesma coisa é nesse nesse aspecto aqui tá? eu acho interessante a gente ver que o verde e o vermelho né? são extremos da mesma medida e é exatamente onde falham aí os a visão dos autônomos né? a gente tem um sistema que chama-se RGB esse aí com certeza como já ouviu falar né? a gente que mexe aí alguma coisa no computador vai fazer alguma coisinha tem lá um parâmetro R vermelho né? verde e azul e a gente consegue né? passar de um lado pro outro fazer assim lá pra cá e fazer essa medição tá? esse sistema ficou muito famoso ficou muito conhecido porque ele é um sistema muito utilizado aí nas imagens digitais qual que é a questão complicada sobre o RGB? tá? eu vou mostrar aqui pra vocês pra ver se a gente consegue mostrar pra vocês isso aqui tá? aqui a gente tem uma foto tá? na verdade a gente tá vendo aí três fotos né? então eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui ser uma foto ok? isso é uma foto então essa foto ela é composta por coisas em três cores uma cor vermelha uma cor azul e uma cor verde tá? eu consigo decompor essa foto né? em três filtros tá? então a questão que a gente tem do RGB é exatamente essa eu consigo ó eu vou mudar a intensidade de vermelho tá? e aí eu vou juntar de novo a minha foto e ela vai ficar diferente né? consigo tirar o vermelho consigo modificar a minha foto tá? ó ela é sem vermelho ela fica meio esverdeada eu vou baixar um pouco de vermelho vou colocar aqui tá? como a gente consegue assim ó fazer variações sobre o mesmo tema tá? agora o sistema RGB ele se tornou mais popular assim mais conhecido a gente encontra RGB em todos os lugares por quê? porque o RGB é o formato usado pelos pelas máquinas digitais é usado pelo computador é usado é pelos nossos serviços eletrônicos tá? então quando a gente chega e fala ó eu vou pegar um determinado produto e vou combinar as cores eu tô combinando assim tá? se já tiveram a oportunidade de olhar um jornal bem de pertinho façam esse experimento aí tá? peguem o jornal e façam a observação muito próxima dele tá? as cores de um jornal de um material impresso elas normalmente são resultados de combinação de três cores tá? que nem isso que a gente tá olhando aqui então quando você pega e olha uma imagem de uma impressão muito, muito, muito próxima você vai ver pequenos pontos normalmente nessas três cores e a gente vai enxergar a cor como a combinação né? desses pequenos pontos desses pixels tá? então quando a gente chega e olha um sistema desse tipo a gente tem que compreender que por mais que ele represente muito bem no mundo digital o que a gente tava pensando tá? e ele é realmente muito bom dentro de um espaço do mundo eletrônico no mundo real nosso ele é um pouco mais complicado porque as coisas não são compostas por pixels tá? o nosso mundo não é dividido em pixels na verdade a nossa visão não é pixelada por assim dizer tá? então a gente tem essa dificuldade com os pixels com esses pequenos pontos tá? eu já volto com esse aplicativinho mas eu queria mostrar uma outra coisa pra vocês tá? opa então a gente tem né esse sistema que ele é amplamente difundido aí ó em televisores computadores câmeras digitais e tudo mais tá? e ele se baseia nisso pequenos pontos cor que vão formar as imagens tá? então como os outros modelos são analógicos eles são complicados de lidar com essa essa questão tá? a gente tem obviamente né algoritmos que vão permitir fazer este cálculo tá? então aí entra a questão a gente consegue de alguma forma calcular isso tá? e esse cálculo então ele vai trazer pra gente o resultado né do que é um determinado parâmetro que é outro determinado parâmetro então isso é bastante interessante e bastante importante tá? vou só colocar isso aqui de novo tá? pra que vocês vejam aqui tá? o que a gente consegue ver aqui? aqui a gente consegue ver que a combinação das três cores isso aqui não é diferente do que a gente viu por exemplo no no sistema Hunter é XYZ ou Hunter Lab mesmo né que a gente tem a combinação do azul com o vermelho vai dar esse violeta aqui mas a questão é que aqui a imagem se forma de uma maneira diferente tá? no mundo real das coisas que a gente faz é fácil a gente compreender esses pequenos pontos mas uma maçã não é vermelha porque tem pequenos pontos lá uma maçã ela vai ter a cor vermelha porque vamos tentar simular aqui a cor de uma maçã eu vou aumentar o vermelho tirar um pouquinho do azul vou colocar um pouco de vermelho colocar um pouco de azul aqui tá vou supor que essa seja uma cor de uma maçã tá tá meio varechadinho tirar colocar tirar um pouco de azul colocar um pouquinho de verde aqui bom essa cor tá supor que essa seja a cor da minha maçã tá se eu pegar uma imagem composta e fazer uma impressão dessa cor ela vai ser composta por diferentes intensidades de pigmentos tá azul verde e vermelho ok então vou colocar um número de 100 para cada 100 pigmentos pontinhos vermelhos eu vou colocar 34 pontinhos verdes e 7 azuis tá distribuídos de maneira uniforme enquanto a minha maçã não vai ter pigmentos azuis ou pigmentos é verdes e vermelhos tá a maçã é vermelha é simplesmente isso eu tenho lá uma molécula um componente né ali vem na química que é vermelho tá e esse meu pigmento que é vermelho ele vai deixar o meu produto ser vermelho e é isso que é uma diferença que a gente tem que compreender aí sobre essa avaliação baseada em pixels e essa avaliação baseada em cor propriamente dita tá a cor independente da existência desses pixels ok não sei se ficou claro isso tá mas façam aí o experimento em casa de pegar uma revista um impresso qualquer o jornal é bem mais fácil da gente ver e olhar bem de pertinho com uma lupa alguma coisa assim vocês vão ver os pontinhos de cor ali tá e aqui de novo a gente tem uma foto né a gente consegue então fazer a combinação e fazer o objeto tá é interessante isso né porque a gente consegue então a partir disso produzir outras cores tá o que eu queria mostrar acabei não mostrando é da combinação dos três filtros a gente tem o branco tá que é na escala que a gente viu anterior o HunterLab todas elas né é o que a gente tinha como a presença de todas as cores juntas e o preto nessa variação também ele é ausência de cor tá então a gente tem aqui ó não tenho nenhum dos filtros ele é preto tem os três combinados ele é branco tá todos esses sistemas que a gente falou eles estão aí com o objetivo de mensurar né e encontrar então por exemplo eu falei aqui de RGB eu posso então pegar um aplicativinho parecido com esse que a gente teve usou agora e procurar a cor do meu produto tá obviamente isso não é uma solução muito adequada por exemplo para um controle de qualidade mas eu posso por exemplo usar isso para ah eu tenho uma tinta aqui na minha parede eu quero saber a cor tá a gente tem né sistemas de medição de cor hoje que trabalham usando medição de cor de coisas já pintadas tá então você vai lá mede a cor de um determinado uma parede para fazer a cor igual você vai chegar e falar isso aqui é um uma medição de cor de uma parede tá isso aqui é um sistema que a gente tem hoje portátil tá para medição de cor se vocês olharem aqui ó ele tá medindo a cor né é um sistema tá aqui ó o A e o B tá eu não sei dizer para vocês se ele tá medindo isso na escala é Hunter Lab ou se ele tá medindo na escala CLA tá provavelmente ele tá ele consegue fazer a conversão de uma para a outra porque é o que eu falei para vocês né é mais uma questão aí da gente ter como como medir isso e trabalhar com esses dados a parte posterior é só matemática então é um equipamento portátil tá ele nem custa tão caro assim né se a gente olhar ele custa 1800 reais por um equipamento que alguém pode precisar usar por exemplo numa fábrica para fazer controle de qualidade ele não é uma coisa cara tá você vai dizer que custou dois mil reais o equipamento é dois mil reais o equipamento é que o seu é a pessoa da fábrica né ela vai conseguir fazer essa mensuração rapidamente ele vai lá mediu a cor vai lá mediu a cor vai lá mediu a cor do produto ok então com isso a gente vê que é relativamente fácil relativamente simples fazer esse tipo de procedimento medição de cor e outras coisas claro tem equipamentos mais caros tem aqui um de 13 mil reais tem outro tipo de equipamento mas assim eu tô só mostrando isso pra vocês aqui ele custa 1800 reais tem até frete gratuito quer dizer tem um de 2000 não sei qual a diferença deles tem que dar uma olhada pelo jeito existia uma diferença no padrão dele e tudo mais mas esse aqui é um sistema que ele vai emitir luz e medir o retorno tá então é um sistema de luz repletida bom então vamos lá voltar as nossas opções então todos esses equipamentos essas medições que a gente falou até agora eles dependem da existência de um determinado equipamento a gente não consegue fazer a medição apesar de ter o colorímetro portáteis a gente não consegue fazer essa medição sem o equipamento a gente precisa do equipamento então é uma análise dependente de um determinado sistema com os equipamentos custando mais baratos talvez essas coisas hoje estejam cada vez mais em desuso mas eu vou mostrar uma alternativa para vocês a gente tem um padrão de cor que eu não sei dizer se é um padrão ou se é simplesmente um catálogo de cor que é chamado de Pantone Pantone é um instituto de cor é o Pantone Color Institute é uma escola bastante tradicional de cor muito utilizada na indústria textil então a indústria da moda usa Pantone e a indústria gráfica também então hoje o Pantone é o padrão da indústria textil e da indústria gráfica então você vai lá chegar e falar eu preciso de um panfleto para a minha empresa preciso imprimir rótulos dos meus produtos a cor do seu rótulo vai ser definida como um Pantone então você vai chegar a encontrar o Pantone não sei das quantas Pantone 275 Pantone 426 tem lá os códigos de Pantone e as cores que eles representam como que isso funciona? bom Pantone é uma escala 5 então você vai chegar é um catálogo uma reguinha de cor que a gente chama você pega a escala Pantone e você vai encontrar a cor ali dentro do seu produto então você vai ter que receber o rótulo do seu produto e você vai ver se ele está dentro do Pantone adequado então você vê ali Pantone 161721TCX tá é interessante o Pantone porque ele ele muda de acordo com o material de superfície tá então essa escala que a gente está olhando aí é um Pantone para algodão você vai ter um Pantone para coisas com verniz para coisas sem verniz é interessante tá é bem bacana essa escala porque ela é um pedaço de papel sim é um pedaço de papel que você consegue levar e fazer a comparação rapidamente então numa época em que os equipamentos eram mais caros isso aqui era justificado tá você tinha a possibilidade de levar uma régua de cor né levar um um sistema portátil de medição para a fábrica para uma determinada área e com isso você conseguia fazer né o é fazer a medição e dizer se o seu produto podia ser aprovado ou não aprovado sabe olha aqui ó foi avaliado está aprovado ou não está aprovado está tudo certo está tudo uma beleza tá então eu lembro de trabalhar com rotulagem e era sempre comparado com um determinado pantone então você olha aqui nessa faixa você pode dizer ah o meu produto ele vai ter que variar do pantone deste aqui até este daqui se o meu rótulo estiver fora disso ele está fora de especificação eu mando de volta para o fornecedor eu devolvo o produto tá então aí você tem como fazer essa medição essa essa comparação tá claro que com o colorimento custando 1800 reais provavelmente um livro pantone custa mais caro provavelmente não né um livro desses ele não custa barato também mas sim ele até que está custando menos do que eu esperava tá você encontra a escala inteira hoje venda por em torno de 800 reais tá é metade né do preço de um equipamento de medição de cor tá então aí temos aí algumas algumas coisas interessantes tá é mas se encontra de todo tipo aí se encontra por tem muitas áreas né do pantone então você não precisa comprar a escala inteira do pantone você pode trabalhar por exemplo comprar uma escalinha só das coisas que te interessam mais se meu produto é amarelo eu vou lá pegar e comprar uma reguinha pequenininha com as coisas na escala do amarelo e funciona tá funciona bom além do pantone tem outras escalas que a gente vai encontrar tá então a gente vai encontrar aí diversas diversas escalas diversas coisas interessantes tá e aí a gente consegue encontrar por exemplo o a escala que a gente usa para algumas bebidas por exemplo tá então a gente tem essa aqui que é uma escala para cerveja então se vocês olham essa escala vocês veem que ela é específica né ela não tem o que falar ela é específica para cerveja ela não tem verde cerveja não tem cor verde ela vai variar aqui de um branquinho quase quase branco até preto tá com variações aí no meio de amarelos a vermelhos então aqui no meio não sei se está dando para ver bem essa cor tá deve estar é aqui no meio a gente tem uma coisa que vai migrando entre o amarelo até chegar no vermelho tá então isso aqui é uma escala de cor para cervejas essa escala de cor para cerveja ela tem uma diferença com relação a escala de cor para de cor refletida que eu vou mostrar para vocês que é isso aqui estão vendo aqui aqui a gente tem o parâmetro de cor que a gente chama de SRM tá é a escala que a gente usa para cerveja e a gente tem aqui um caminho tá caminho em centímetros e quando eu vou fazer uma leitura de cor então vamos supor que eu tenho uma bebida que eu vou fazer a leitura de cor e ela é muito clara tá ela está aqui no SRM2 tá SRM2 ok vou colocar uma cor bem berrante aqui verde brilhante tá SRM2 está aqui no meio se vocês olharem aqui o SRM2 o SRM até o 4 elas são muito difíceis de serem diferenciadas então o que esse método se baseia primeiro o SRM é um método para luz transmitida não é um método para luz refletida tá eu aumento o caminho de transmissão que essa luz tem que atravessar então eu aumento o que? o comprimento cubeta tá eu vou pegar a minha cubeta e vou então desculpa tá eu vou então fazer o o aumento da cubeta vai fazer com que essa mesma leitura seja mais fácil de ser diferenciada se você olhar aqui embaixo é tudo branco se você olhar aqui em cima já tem uma diferença maior então eu consigo fazendo a mesma leitura somente aumentando o que a gente chama de caminho ótico ter mais precisão claro tá mas ao mesmo tempo quando eu faço o contrário aqui em cima no caminho ótico muito longo tudo é igual no escuro então aqui eu faço o caminho inverso quando as coisas começam a ficar claras escuras demais eu venho aqui e começo a diminuir o caminho ótico e conseguir fazer a separação a diferenciação entre quem é quem tá só a medida instrumental claro então aqui a gente tem uma diferença de trabalhar com a escala de luz transmitida ou seja a luz que atravessa o meu produto que não é absorvida por ele tá da mesma maneira eu tenho aqui trouxe né para título de curiosidade isso aqui é uma escala que a gente criou no Brasil essa escala foi criada por alguém aqui no Brasil chama-se Beertone é uma empresa aí de São Paulo que criou aqui cores de cerveja então na verdade se você olha essa escala aqui de um papelzinho ela tem essas nuances todas de cor num papelzinho para você poder comparar e chegar e falar no bar você tá sentado com a sua cerveja você tá fazendo uma análise sensorial aí você consegue abrir a escala e olhar ela tem essa cor e ela tem uma correlação com a escala SRM claro que tem problemas nesse mundo a escala SRM ela também existe uma outra escala que chama-se EBC a SRM é a escala americana e a EBC é a escala europeia a legislação brasileira de cervejas ela se baseia na legislação na nomenclatura europeia de EBC mas existe uma correlação entre elas o número é essencialmente um dobro do outro existe uma uma equação para resolver essa diferença ok então aqui temos aqui algumas cores são só 202 cores mas é mais uma brincadeira até do que uma análise tão rigorosa aqui no caso do Birkow foi feita uma coisa bacana bonitinha com o objetivo de mostrar que é possível sim fazer uma análise de cor sem um instrumental adequado sem um instrumental super avançado ok e por fim a gente tem dentro dessas escalas de luz transmitida essa cor que a gente chama de escala Love Bond então a gente falou das escalas de luz repletida e dentro da escala de cor Love Bond a gente tem essa aqui que ela é uma metodologia muito antiga de determinação de cor ela é lá de 1890 então como que isso nasceu nasceu de um senhor aí de um pesquisador que ele criou essa escala onde ele buscava identificar cores a partir de do que se chamou na época de tintometria eu não sei se a gente tem esse termo ainda hoje mas o que seria o tintometria tintometria era a medida de transmissibilidade da luz vamos dizer assim então o que que ele fez ele criou uma série de lentes coloridas então ele criou um parâmetro que seria de 0 até 70 para o amarelo de 0 até 70 para o vermelho de 0 a 40 para o azul e aí ele chamou de neutro que seria luminosidade seria o equivalente luminosidade do LAB de 0 a 3,9 então de 0 a 70 do amarelo e 0 a 70 do vermelho ele consegue descrever muita coisa e junto com esse azul ele consegue cobrir essencialmente todas as todos os comprimentos de onda que a gente precisa então ele consegue entender essencialmente tudo que a gente tenha como cor a diferença é que ele não está fazendo da mesma maneira que a gente viu lá no LAB ele não está fazendo uma medição de luz refletida ele está entrando de um lado com a luz no meio do caminho essa luz vai encontrar uma lente uma lente aqui no meio que tem uma cor que não é verde deixa eu pegar aqui uma cor amarela vai encontrar uma lente desculpa eu vou pegar o verde mesmo porque senão não dá para enxergar o azul então a luz vai encontrar aqui e ela vai continuar o caminho dela então a luz continua o caminho ótimo e vamos supor que ela absorveu toda a luz vermelha não acontece assim e ela vai sair então aqui a luz do outro lado e aqui dessa extremidade existe um observador inicialmente essa análise era feita de maneira visual então era uma pessoa que ia lá olhando e como que ele fazia isso então ele observava a luz que passa através de um determinado material e observava do outro lado até ele encontrar um valor o que ele comparava uma amostra em branco que a gente chama então tinha um lado a amostra e do outro lado não tinha nada e aí você olhando o equipamento era uma análise visual você olhava dentro do equipamento e o campo visual era dividido em dois eu digo era mas ainda é assim como se tem aqui você olha numa lunetinha e dentro dessa lunetinha você tinha um campo visual dividido em dois então imagina que você está fazendo análise do produto você vai colocar o seu produto ali vai começar a fazer a leitura e então vai começar a aparecer para você desta maneira assim lá dentro você vai olhar você não colocou nenhuma cor de um lado você vai olhar aqui e vai estar amarelo tá amarelo aí você vai chegar e começar a colocar lentes sobre uma sobre a outra então você vai pegar e colocar a lente ele tem uma divisão em casa dos decimais você começa lá o 01 do amarelo aí você põe 02 03 04 05 não deu põe 1 põe 2 põe 3 não deu aí você põe 10 põe 20 põe 30 tá então você consegue a partir disso fazer essa composição da luz usando esses esses filtros tá é como se fosse mesmo aí um óculos de sol amarelo tá com diferentes intensidades de amarelo tá e aí você vai colocando essas lentes né que tem essa cara aqui ó isso aqui é uma lente tá então a gente tem aqui lentes de Love Bond isso aqui obviamente é um Love Bond muito mais moderno tá então o que que ele vai fazer ele vai virar essas peças né até ele encontrar ó mas você vê que tem um amarelo bem claro bem claro mais ou menos né um amarelo claro e vai até um laranjão um amarelão escuro quase vermelho né então você tem aqui ó uma série de lentes e são lentes mesmo tá aí você vai ter isso pro amarelo você vai ter isso na verdade você tem normalmente três discos pro amarelo você tem três discos pro vermelho e você vai ter dois discos pro azul normalmente quer dizer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e aí então aqui vai do dez por exemplo até o noventa até o setenta né TVT então é cinco isso tá então ele vai fazendo as combinações e vai fazendo essas somas de cores tá então você vai dizer aqui ele vai saber a posição do disco e vai dizer que cor que é equivalente tá o equipamento ele tem essa cara aqui ó tá e ele tem uma característica muito interessante que eu queria que vocês entendessem aqui é assim esse aqui é um equipamento de leitura nove bond você vê o analista aqui colocando uma cubeta tá essa não é uma cubeta como a gente vê de um espectrofotrômetro ele é uma cubeta grande né uma cubeta ali de uma polegada tá uma cubeta comprida porque o caminho ótico é importante aqui como eu disse pra vocês eu preciso saber o comprimento de produto que a minha amostra passou tá enquanto pra um material que vai fazer a leitura de superfície não importa eu costei tá valendo a leitura não importa se o meu bife tem dez centímetros ele tem um milímetro tá ele é opaco a luz não passa acabou se eu vou chegar e medir a cor de uma mesa a cor de uma maçã pode ser só da casca da maçã poderia não importa se é a maçã inteira tá nesse caso importa então este equipamento ele tem essa questão essa relação aí com os comprimentos de onda tá então a gente tem aqui diferentes cubetas pra love bond tá uma cubeta de um centímetro é dois centímetros uma polegada duas polegadas e até cinco e um quarto tá então uma cubetona gigante de cinco polegadas cinco cinco polegadas tá então por exemplo o método love bond ele é muito usado na indústria de óleos e gorduras tá ele é um método oficial até hoje pra óleos e gorduras então pra quem for trabalhar com lipídios você vai encontrar na especificação o love bond pra cerveja também tá se usa o love bond então pra óleo bruto você vai usar uma cubeta pequena então você vai lá o óleo escuro você põe uma cubetinha pequena e faz a leitura para um óleo refinado um óleo que já foi clarificado já foi neutralizado já foi degomado tá todo lindo bonito maravilhoso você vai usar uma cubeta super comprida por quê? pelo mesmo motivo que a gente viu ali na escala de cerveja né quando eu tenho o comprimento de de caminho ótico mais longo eu consigo diferenciar entre cores claras tá quando eu tenho o caminho ótico mais curto né eu consigo diferenciar melhor entre as cores escuras tá obviamente chegando aqui ó né eu consigo ter uma diferenciação melhor das cores escuras tá então temos aí esses motivos para se usar diferentes comprimentos de cubeta diferentes comprimentos de caminho ótico tá a questão que a gente precisa entender é assim né essa escolha não é aleatória ela é baseada em uma uma compreensão ali sobre esse tipo de análise tá então com isso a gente cobre essencialmente todos os comprimentos tudo que a gente tem aí na indústria né então os vermelhos né a gente vai ter o vermelho sendo puramente vermelho o amarelo sendo puramente o amarelo e o azul sendo puramente o azul e a gente cobre tudo o violeta o verde o laranja e as combinações que possam ter aí no meio tá então o color of bond tem essa relevância também essa importância tá a gente consegue aí lidar com todos esses essas variações de cor importantes para essa indústria tá bom vocês tem dúvidas tá então na sexta-feira a gente volta para finalizar a gente vou trazer né umas discussões sobre como representar essas cores né esses parâmetros como a gente pode fazer essas medições tá eu vou como eu não estou conseguindo não consigo ir para o laboratório para pegar e fazer uma gravação para vocês eu vou tentar resolver isso essa semana ainda para ver se a gente consegue fazer alguma coisa bacana para trabalhar com esses dados o ideal seria a gente conseguir fazer a medição lá eu vou entrar em contato essa semana lá com a universidade ver quem está por lá para a gente também tentar resolver isso beleza aí sexta-feira a gente faz um estudinho de casos sobre as análises de cor então tá bom pessoal de novo obrigado e até sexta